Realizou agora há pouco aqui no CT um treinamento coletivo em campo reduzido com muitas peças diferentes em relação ao time campeão brasileiro do ano passado porém mantendo aquele esquema tradicional que o Adenor, Leonardo, Bach tanto gosta o 4-1, 4-1 A equipe do Corinthians que vai estrear domingo no Campeonato Paulista contra o 15 de Piracicaba na Arena Corinthians em Itaquera terá o Cássio no gol, Fagner na direita, Felipe e Iago na zaga o Endel na lateral esquerda do meio de campo tem na marcação o 1 o volantão é o jogador Bruno Henrique aí uma linha média com 4 jogadores pela direita será a missão do Romero Elias jogando o Rodriguinho com o Malcom na ponta esquerda centroavante é o Danilo que joga como o camisa 9 do Corinthians para esse jogo contra o 15 de Piracicaba a dupla de zaga corintiana, a nova dupla de zaga Felipe e Iago conversou com a gente agora há pouco aqui na sala de imprensa e o Iago está aqui para supliar a saída dele e a gente vem treinando forte, treinando bem a gente já se conhece um tempo também já jogamos alguns jogos juntos treinando todo dia e o Tite sabe o que faz também ele dá confiança a isso para a gente iniciar o campeonato é difícil cara você falar de uma referência como o Gil né cara é um cara que me ensinou bastante coisa nesse tempo que eu trabalhei com ele só que como o Felipe falou ele infelizmente foi embora e hoje a gente tem que focar no nosso trabalho aqui infelizmente ele não pode nos ajudar mais e é focar no nosso trabalho agora o que podemos fazer é eu e o Felipe nos unir para poder ajudar o Corinthians estou encarando como isso como oportunidade da minha vida eu se você for olhar o ano passado talvez estava muito longe essa oportunidade só que eu não deixei de me preparar eu sempre acreditei e hoje eu não posso deixar escorregar das minhas mãos essa oportunidade que apareceu você está pronto para assumir essa bronca de falar assim pode chamar que agora a responsabilidade está conosco que ficou por aqui olha isso é é por ser o mais o mais velho no clube né eu tenho 4 anos estou indo para o 5º ano de clube então eu acho que isso acaba não sendo o líder mas sim uma uma voz para ajudar todos pelo conhecimento que eu tenho no clube e saber que isso é importante qual que é a principal característica do cara que está do seu lado? olha o Iago é um cara que gosta de ouvir é um cara rápido é calmo é veloz tem umas características diferentes do do Gil que não são iguais sabe o momento exato de antecipar o momento exato de deixar o cara às vezes dar o tapa para o fundo que ele vai chegar é a velocidade dele é incrível todo mundo sabe não precisa falar impulsão e mas é falar o que vocês não sabem mesmo que é a pessoa dele que é um cara é super gosta de ajudar um cara tranquilo um cara que não tem é maldade no coração e que e que pô não falta a palavra para para descrever a manutenção do esquema tático do Tite facilita claro a entrada de novas peças a diretoria continua a caça de reforços um para cada setor da equipe um zagueiro um meia e um atacante são pedidos do Tite jogadores que viriam para tomar conta da posição o zagueiro ainda é um mistério o meia pode ser o blanco do São Lourenço da Argentina negociações em andamento e o atacante talvez seja o Tel Gutierrez ex-riverplate que está no Sporting de Lisboa a imprensa portuguesa dá praticamente como selada como certa a vinda do Tel Gutierrez para o Corinthians essa notícia inclusive é destaque no site gazetesportiva.com enquanto a diretoria segue tentando contratar alguns jogadores para reforçar o elenco corintiano para 2016 quatro meninos da base quatro meninos da base subiram para o time profissional o Maicon volante o Matheus Pereira meia e os atacantes Gabriel Vasconcelos e Claudinho